Música ...integrantes da mesa, ministro Luiz Fux, responsável por esse brilhante trabalho que concerne a reforma do Código de Processo Civil, Jorge Age. É com muita alegria que hoje nós os saudamos para essa palestra do professor Luiz Fux sobre as questões relevantes em torno do Código de Processo Civil, especialmente para esse pensamento de lés de ferenda, sobre esta elaboração sofisticada que vem atraindo tanta atenção. Eu brincava com Jorge Age há pouco, dizendo que, certamente, o processo civil atrai mais do que o horário eleitoral e mais, talvez, do que as novelas das oito. E, especialmente agora, com essas discussões que se travam em torno da modernização do processo civil, que é uma segunda e importante etapa da reforma do judiciário. Então, eu não vou onerá-los com qualquer outra consideração. Nós aqui estamos para ouvir o ministro Luiz Fux sobre esse grande esforço que se vem realizando para a modernização do processo civil, para a efetivação da justiça entre nós. Gostaria de agradecer a todos os senhores, especialmente ao ministro Luiz Fux, com a sua agenda já extremamente onerada, ocupada no STJ, e, certamente, também, extremamente reivindicado, convocado para participar de tantos debates. E, também, ministro Jorge Age, vocês não vão acreditar, mas nós somos colegas. Eu fui, também, professor do Jorge Age, esses dias, eu dizia que uma doutrina que o Jorge desenvolveu na universidade e que nós imaginávamos que ia ficar um pouco para as calendas, pelo menos isso já faz dez anos, que era este modelo concretista, abstrato, vamos chamar assim, do mandado de injunção, dificilmente se efetivaria. E, por uma dessas ironias do destino, eu fui um desses autores, digamos assim, agora, digamos, o autor material, ele foi o autor intelectual dessa nova doutrina do mandado de injunção que dá sinais de mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De modo que os senhores vão ter, certamente, hoje, uma dessas brilhantes noites, uma noite extremamente produtiva em torno desse tema da modernização do processo civil em gênero. Muito obrigado. Para mim, é uma honra muito grande poder voltar aqui, tanto mais que isso me faz empreender um mergulho no meu passado. E eu estou há nove anos no Superior Tribunal de Justiça, e desde essa época eu não tenho tido a oportunidade de conviver com o público universitário, com jovens interessados no estudo, porquanto a vida acadêmica fica muito reduzida na medida em que eu era professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, eu me limito, através da Interlege, a fazer algumas intervenções junto ao doutorado e ao mestrado da UESP por videoconferência, sem que a gente tenha esse prazer, desse contato pessoal, desse calor humano. E vejo aqui tanta gente tão jovem e me recordo da minha época de faculdade, quando me encantava muitíssimo com a passagem de Rui Barbosa, que afirmava que, na ordem da sacralidade das palavras, a fala, a mocidade vinha apenas abaixo da oração. Então, é com esse espírito que eu sempre fui motivado para travar esses diálogos com a comunidade científica, notadamente a comunidade científica jovem, arejada, é que eu venho aqui também agradecer, mais uma vez, esse convite do IDP para participar dessa aula inaugural, trazendo também uma novidade, que é exatamente esse anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, dá mais hipócrita do que o horário eleitoral, o que não é grande vantagem. Quer dizer, o Código de Processo Civil é muito mais interessante do que o horário eleitoral. Toda vez que eu tenho oportunidade de ler alguma coisa, eu leio de tudo que não seja a respeito de direito. Quer dizer, é um momento que nós temos para a leitura, nós temos que escapar um pouco desse nosso cotidiano enfadonho. Temos que ler para os votos, temos que ler para as aulas. E raros são os juristas que têm, digamos assim, um conhecimento interdisciplinar, mas sensível. Muito embora a carta de sete partidas dizia que os juízes deveriam ter sensibilidade e saber direito, se possível, na realidade é que o positivismo sempre imperou e o direito sempre foi aferido pela letra pura e simples da lei. Mas alguns juristas me marcaram exatamente por força dessa sensibilidade, que direito e justiça não é algo que se aprende. Direito e justiça é algo que se sente. Por isso é que a sentença dos romanos era exatamente aquilo que o juiz sentia. E eu me recordo que, lendo a obra de Kaueng sobre a introdução ao pensamento jurídico, eu me deparei com a frase que até hoje me marcou de Júlio Schirman, onde ele afirmava que somente o sol, a lua e as estrelas continuavam brilhando, tal e qual brilhavam desde a criação do universo. O direito estava sempre em constante modificação, porquanto era um instrumento da vida e um instrumento da esperança. Então, não havia possibilidade do direito se transformar num museu de princípios. E a história do processo civil como instrumento de realização da justiça, que é o sonho mais formoso da humanidade na versão de Hans Kelsen, A história do processo civil é uma história de constantes reformas, exatamente no afã de levar esse grande sonho à realidade. Dizem os psicólogos que a grande capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Eu diria, melhor dizendo, a grande capacidade dos processualistas é transformar o sonho do processo da justiça em realidade. E é por essa razão que muitos aqui não experimentaram isso pela própria idade, mas a história do processo é uma história de reformas, exatamente no afã de se transformar cada vez mais num instrumento de satisfação dos anseios populares. Eu também não fui criado cientificamente sobre essa égide, mas, digamos assim, num mundo contemporâneo, o código que nos traz mais à mente as ideias que ele preconizava era o código de 1939, que era um código muito simples, muito informal, inspirado na doutrina de Franz Klein, da Áustria, e ele era um instrumento realmente popular, até a sua própria exposição de motivos aduzia ao fato de que os juízes deveriam levar em consideração a desigualdade entre as pessoas, para que o processo não tivesse como resultado o fruto daquela incapacidade de um litigante em relação ao outro. 33 anos praticamente depois, adveio o código de 73, esse sim, um código que vigora até hoje, com as suas inúmeras reformas, e um código já diferente do código de 39, que era um instrumento extremamente popular, mas o código de 73 era um código para entender influência europeia através de institutos que não demonstraram servilidade no direito brasileiro. Imaginem os senhores, por exemplo, que o código de 1973, ele previa, como uma das grandes inovações, a ação declaratória incidental, que era uma ação em que o juiz declarava a premissa na qual ele se baseava para julgar, com força de coisa julgada. Aquela ideia foi inspirada no projeto de Carnelucci para o código da Santa Sé. E 20 anos depois, a ação declaratória incidental tinha sido utilizada 20 vezes em todo o Brasil, numa demonstração inequívoca de que foi realmente um instrumento que não serviu aos fins do processo, que é a realização da justiça material, a pacificação social, através do ato do Estado juiz. Por isso é que o código de 1973, num dado momento, ele criou um verdadeiro apartaide entre o processo como instrumento e o direito material a que o processo serve. Então, o processo deixou de ser um instrumento a serviço da realização da justiça material para ser um fim em si mesmo. Eu, por exemplo, tive... Eu procurei, segui a carreira da magistratura, sou juiz de carreira, fui juiz do interior, da capital, depois, na minha época, ainda com o Tribunal de Alçada, que o meu Estado tinha, Tribunal de Alçada depois, Tribunal de Justiça, eu vivenciei inúmeras decisões extremamente injustas que foram adotadas somente sobre o palio do direito processual. Então, o juiz julgava em procedente a ação porque a parte não se desincumbira do ônibus de provar o fato construtivo do seu direito, ao invés de procurar analisar, efetivamente, a questão de fundo. Então, quantas vezes, com tristeza, eu, no Tribunal de Alçada cível, eu verifiquei aquelas famílias, aquelas famílias indigentes, aquelas famílias que viviam às custas daquele chefe de família que trabalhava dia e noite para receber um salário miserável, e eles eram miseráveis pela pobreza e pela necessidade, perderem as ações de indenização que moviam contra a rede ferroviária, que aqueles trabalhadores pegavam o trem para trabalhar e perdiam aquelas causas de indenização pela queda do chefe de família de um vagão ferroviário porque não conseguiam provar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prova de que ele era passageiro daquele trem, como se fosse possível imaginar que uma família enlutada diante daquele quadro trágico fosse pesquisar no bolso do decurso se havia ainda aquele bilhete de passagem. Mas a realidade é que o processo passou a guiar a mente dos juízes e eles passaram a solucionar as questões somente à luz do direito processual e não do direito material. E isso fez com que a própria justiça, o próprio poder judiciário alcançasse níveis alarmantes de insatisfação. O ministro Gilmar Mendes agora falou sobre a reforma da lei processual como um consecutário da reforma do poder judiciário. E isso tem uma vinculação muito singular porque as pessoas não sabem dissociar o poder judiciário da lei que o judiciário aplica. O leigo não sabe que o juiz tem que ouvir o autor, depois tem que ouvir novamente o autor, determinar a produção de provas e etc. Imagina que aquele processo que é amoroso pelo cumprimento das liturgias, aquilo é tributado ao poder judiciário e não é lei processual. Mas num sistema de tripartição como o nosso, cabe ao juiz aplicar a lei posta. Eu não posso abreviar uma etapa processual, eu não posso deixar de ouvir uma parte sob um documento anexado pela outra. Eu não posso deixar de conceder oportunidade e oferecer em baixo declaração e depois, decorrido o prazo de interrupção, oferecer o recurso cabível. Eu não posso deixar de dar preferência aos processos que foram pautados em primeiro lugar e assim por diante. Isso fez com que o poder judiciário alcançasse esse grau de insatisfação e se iniciasse um estudo sobre a efetividade do processo. Ou seja, sobre se o processo efetivamente estava cumprindo o seu objetivo, que é dar razão a quem tem num prazo razoável. E sobre o enfoque do princípio da efetividade, da doutrina de Proto-Pizani, aqui no Brasil, Ada Pelegrini, Grinova, Babosa Moreira, chegou-se à conclusão de que realmente o processo tinha que passar por uma funda reforma. Então, a partir da década de 90, os senhores estão atualizados, sabem que o processo, ele sofreu inúmeras modificações. A partir da década de 90, foram inúmeras leis e tantas foram as leis que nós tínhamos até uma certa espiritualidade decorrente da nossa própria intimidade e perguntávamos aos autores dessas reformas quando é que o Código de Processo Civil sairia em semanários da Editora Abril nas bancas de jornal, porque toda semana tinha uma reforma nova. E a grande realidade é que, em 2009, depois de todas essas reformas, mais de 60, no final de 2009, realizou-se o Congresso Pan-Americano de Direito Processual, que é um instituto semelhante ao Instituto Ibero-Americano, que foi fundado no México pelo professor Humberto Bizenha Serra. E nesse Congresso, em 2009, nós estamos em 2010, nesse Congresso, em 2009, no Brasil, chegou-se à conclusão que, não obstante as reformas pontuais que foram levadas a efeito durante toda essa década de 90, o processo civil ainda apresentava inúmeros defeitos, inúmeras falhas que impediam que se cumprisse a promessa do nosso ideário de nação, que é a Constituição Federal, que era dar a parte, a prestação judicial num prazo razoável, tal como foi encartada essa cláusula pétrea na Emenda 45. E essa cláusula foi inserida porque em todas as declarações fundamentais dos direitos do homem, na declaração da ONU, na declaração da África e de Madagascar, na declaração dos povos muçulmanos, no nosso Pacto de São José da Costa Rica, há um dispositivo expresso, no sentido é que, num país onde a justiça é prestada tardiamente, ou seja, um país que não se desenvolve na prestação da justiça num prazo razoável, é um país que tem efetivamente uma justiça inacessível. E não foi por outra razão que o mundo inteiro assistiu reformas processuais densas, verticais, como ocorreu com a ZPO Alemanha em 2001, e vem ocorrendo até hoje, a reforma do processo português, notadamente do processo de execução. em 1999, um país que preconizava a common law, o precedente judiciário, como a Inglaterra, adotou um código de processo civil escrito, muito mais complicado que o nosso, porque eles não têm a experiência de complicar aos poucos, então é complicado de uma vez só. depois de, agora recentemente, no final de 2009, a Lei 69 promoveu uma funda reforma no Código de Processo Civil italiano, que vem sendo regulamentada até pouco tempo, abril, março, abril de 2010. Então, era realmente hora do Brasil promover um novo Código de Processo Civil. Quando me perguntam por que o novo Código, primeiro nós temos um raciocínio cronológico, o Código de 1939, ele foi modificado 33 anos depois, o Código de 73 está sendo modificado 37 anos depois. Nós temos um novo tempo, temos que ter um novo direito. Aqueles mais ácidos que indagam como que repugnando a necessidade de um novo Código, eu só posso entender isso sob o ângulo do absenteísmo intelectual. Ninguém quer ler mais nada de novo, ninguém quer escrever nada de novo, e, portanto, por que escrever um novo Código impondo a comunidade científica que reescreva os seus livros? Isso não é força de expressão. Eu vou até cometer com uma inconfidência, se é que é possível, porque eu fui surpreendido mais ou menos com uma plateia de um... Não do Fluminense, que é o meu time de coração, que arrebata multidões, entendeu? Eu imaginei um público assim de um jogo do Flamengo, um Botafogo, mas não um público desse tamanho. Mas vou confidenciar algo que ocorreu na nossa comissão, da qual o Bruno nos deu a honra de fazer parte, e inúmeros professores catedráticos mais antigos, mais experimentados, homens de 80 anos, que já escreveram vários livros sobre a área do Código D-39 e D-1973. Então, chegava em alguns momentos que nós concluímos como fizeram a Aniceta Alcalá, a Amor e Castilho. Ele dizia assim, uma reforma, ela deve ser empreendida, sempre levando em considerações, que nesse trabalho de reconstrução, sempre há bons materiais. e deve-se evitar os mais abruptos daquela inovação surpreendente. Então, vamos ter aqui o meio-termo. Há, digamos assim, determinados aspectos do Código, determinadas partes que devem ser mantidas, há outras que precisam ser totalmente modificadas, e o Código passou a ter uma feição completamente diferente, e, efetivamente, é um código novo. Mas, em dados momentos, por exemplo, sucediu o seguinte, eu mesmo com toda a ideia, eu disse assim, eu, nos meus 30 anos de magistratura, eu só vi a figura interventiva da oposição uma vez. Nomeação autoria, eu nunca vi. De sorte que nós temos que eliminar esses institutos que não deram certo. E, depois, eu me lembrei que a minha tese de livre docência foi sobre isso. E eu até lancei um livro sobre a terceiria. Mas, eu também concluí que a ação declaratória incidental só tinha sido utilizada 20 vezes em 20 anos. Então, eu disse, esse instrumento também não deve subsistir. E, lá, pelas tantas, eu disse, mas, essa questão de toda hora um agravo interposto no processo, isso impede que a prestação judicial seja mais rápida. Nós temos que terminar com essa recorrência de agravos a todo momento. por que que a parte não pode apostar no final da causa e obter uma vitória independentemente de uma decisão interlocutória desfavorável que não seja uma eliminar. Aí, a nossa querida professora Tereza Arruda, o Vim Vambia, que, para nós, os íntimos, ela é chamada carinhosamente de Didi, ela chegou para mim e falou assim, não, você quer acabar com o meu livro. Eu falei, não, eu não quero acabar com o seu livro, eu quero acabar com o meu livro, eu quero acabar com o seu livro. Professor Adraldo, o senhor vai me desculpar, mas nós temos que acabar com o seu livro, porque cada um de nós tínhamos uma tese que acabaram, elas não vão mais subsistir. Eu escrevi sobre nomeação autoria, não há mais na nação autoria do código. Então, esse livro, eu tive que ter, digamos assim, a elevação espiritual e saber que eu estou fazendo algo bom para a nação brasileira. Eu não tenho que fazer nada de bom, nem para mim, nem para o meu editor. Eu tenho que fazer alguma coisa boa para o cidadão brasileiro que clama por uma justiça mais séria. E isso acontecia na comissão. A nossa metodologia foi de ouvir a sociedade inteira. Nós, primeiros, formulamos as propostas inovadoras, quer dizer, demos um período de probation para os membros da comissão, imaginamos as propostas, debatemos as propostas, depois transformamos as propostas em dispositivos legais. Para dar a legislação democrática ao anteprojeto, coisa que nunca tinha havido no Brasil, nós submetemos as nossas proposições, ou seja, acabar com a nomeação autoria, dar fugibilidade ao recurso extraordinário, ao recurso especial, tudo que eu vou, ainda vou mencionar, nós submetemos as nossas propostas a audiências públicas que estavam repletas de membros da academia, membros da advocacia, de todos os segmentos judiciais que tiveram oportunidade de voz em todas as audiências públicas. Nós tínhamos um prazo em que todos, porque era audiência pública, nós tínhamos que ouvir. então nós chegávamos, expunhamos a síntese do projeto e depois então ouvimos todas as reivindicações. Só para que os senhores tenham a ideia da legislação democrática desse novo código, 80% das sugestões oferecidas nas audiências públicas, Amazonas, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Brasil inteiro, 80% dessa, Brasília, 80% dessas sugestões, elas estavam contempladas já no Código de Processo Civil. Nada obstante, recebemos sugestões de entidades e da própria academia. Recebemos sugestões da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, da Procuradoria Geral, da República, das Procuradorias dos Estados e do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também colaborações individuais de professores eméritos. Realizamos uma audiência específica, uma audiência, não, perdão, uma reunião da comissão e a reunião da comissão, imaginem os senhores, a reunião de uma comissão, cada um com as suas teses. Os senhores que vivenciam os processos dos tribunais, imaginem, sentados de uma sala fechada, dez professores, cada um achando que tinha mais razão do que o outro. Então, era uma dificuldade extrema. O professor Eduardo Couture, que tem a obra monumental sobre os fundamentos do direito processual, ele morava em Rivera, no Uruguai, que faz fronteira com Santana do Livramento. Mas faz uma fronteira tão próxima que é possível colocar um pé no Uruguai e outro no Brasil. Mas não é figura de linguagem, nem ninguém vai abrir um espaguete para fazer isso. Era possível ter um aqui e outro ali. O professor Eduardo Couture dizia o seguinte, no Brasil as coisas se passam de uma maneira singular. Um homem se enamora de uma ideia e outro de outra e discutem com grande cultura e estupidez. E é exatamente o que acontecia na comissão, tal como ocorre aí nos tribunais. Mas, de toda maneira, sobrevivemos e conseguimos debater, discutir, ouvir, aprovar as sugestões. E agora, então, estamos no campo legislativo estrito-senso. Mas a comissão está acompanhando os trabalhos, está convocada para acompanhar esses trabalhos. E, paz, meus senhores, a esta democracia, além de todas as audiências públicas, o Senado também fará audiências públicas. e nós, novamente, estaremos presentes para podermos ouvir os debates agora já com o corpo legislativo devidamente condensado. E essas audiências públicas exatamente têm, digamos assim, o condão de colher já agora mais concretamente as sugestões que tenho para oferecer sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. E é por isso que, desde o início, nós mencionamos nós não queremos um anteprojeto da Comissão, nós não queremos um código da Comissão. O código é da nação brasileira. Então, a nação brasileira que se pronuncie se é isso mesmo que ela quer. Agora, mais do que isso é absolutamente impossível. Nenhuma legislação passou pelo crivo popular tal como tem ocorrido. E, mais ainda, muito embora, diferentemente do direito francês, o Brasil não tenha um controle prévio da constitucionalidade das leis, nós remetemos projeto para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, pela vez primeira, vai dar a sua contribuição científica ao anteprojeto e, segundo as palavras do presidente, uma coisinha aqui e outra ali. Porque foi um grande alívio ouvir isso. Imaginem, vocês dizem, olha, nós achamos que o código é muito avançado e ele é tão avançado que tem um grau de encosto na realidade avançadíssimo. Então, realmente, seria uma derrota daquelas, assim, imbatíveis. Seria demais se ele pedisse para pegar uma água para mim ali. Bom, porque, às vezes, a gente faz palestras em alguns lugares que o copo d'água não se equilibra. Então, tem que botar embaixo, mas aqui é perfeito. Obrigado, hein? Bom, então, esse é o histórico do nascimento da comissão. Quer dizer, a comissão nasceu sob o enfoque da velha exclamação de Cesare Vivante. Altro tempo, alto direito. Então, tínhamos que colocar a mão na massa. Bom, há muitos anos atrás, como todos sabem, houve o denominado Projeto de Florença, edificado pelo professor Mauro Capelletti, Bringar da Universidade de Stanford, que procurou verificar as barreiras de acesso à justiça. Então, eles lavraram o denominado processo, o Projeto de Florença, que tem 14 volumes, cada volume, com umas 2.500 páginas, mas que ele foi sintetizado numa obra denominada O Acesso à Justiça, da editora Fabris, traduzido pela ministra Helen Grace. E ali, nós podemos verificar que o professor Mauro Capelletti estabeleceu um sistema de trabalho. Quer dizer, fomos verificar no mundo todo quais são as barreiras que geram essa morosidade judicial que é tão decantada no mundo inteiro, onde ele comprovou que, efetivamente, o processo era moroso tanto nos sistemas informados pelas famílias do civil law quanto das famílias da common law. O processo demorava tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, quanto demorava na Bulgária, no Japão, que, paradoxalmente, utiliza-se de um sistema parecido com o sistema brasileiro. E nós, então, procuramos nos espelharmos naquele projeto de Florença para estabelecermos quais eram as barreiras que impediam o cumprimento da promessa constitucional da duração razoável dos processos. E, depois de franco debate, chegamos à conclusão que, em primeiro lugar, o processo brasileiro era extremamente moroso por quanto prende liturgias e solenidades. Quer dizer, o processo brasileiro não era um processo concebível como se fosse possível o autor dar as suas razões ou reoferecer as suas defesas e depois o julgar. Não, o processo não era assim. O processo civil brasileiro era prende muitas solenidades, muitas liturgias e eu vou discorrer rapidamente sobre como é que conseguimos imaginar uma fórmula capaz de vencer esse excesso de formalismo. Em segundo lugar, nós verificamos que a partir da década de 70 houve no Brasil um movimento de uma litigiosidade desenfreada, de tal sorte, só para indicarmos números que geram realmente uma perplexidade, de tal sorte que os tribunais superiores do Brasil julgavam 260 mil processos por ano e a Corte Suprema Americana julgava 90 processos por ano. Então, tinha alguma coisa errada. Os ministros brasileiros recebem 100 processos por dia e os ministros do sistema anussexônico recebem 90 processos por ano. Eles todos, quer dizer, dividindo entre cada um até menos. Muito bem. Então, também verificamos que havia uma litigiosidade desenfreada, muito embora tenhamos nos deparado imediatamente com uma questão constitucional grave, que a Constituição Federal afirma, através da cláusula perto da afastabilidade, que nenhuma lesão ameaça de direito pode escapar da apreciação do judiciário. Como diminuir essa litigiosidade de 250 mil recursos, um milhão de ações de poupadores em caderneta de poupança, o que representa a de futuro um milhão de recursos? Qual o país nesse mundo de Deus que pode se desincumbir de um milhão de recursos num prazo razoável? E, ao mesmo tempo, tendo que conciliar com a regra constitucional de que nenhuma lesão pode escapar apreciação do judiciário. E, finalmente, verificamos também no sistema brasileiro uma prodigalidade recursal em potência e em concreto. Em potência porque um sistema que enumera uma série de recursos. Por exemplo, somente no Brasil e não estava consagrado no projeto BUSAID, somente no Brasil a um recurso que se baseia num voto isolado. Nenhum país do mundo permite um recurso que se baseia no voto vencido. Há vários países do mundo que não admitem que a parte recorra insistentemente, reserva um recurso para o final da causa ou tá exputando isso como ocorre e dá certo no direito do trabalho desde que não haja preclusão. A parte pode recorrer ao final apostando que vai obter uma solução satisfatória. Em concreto os números falam por si sóis. Nós temos tribunais superiores com jurisdição sobre todo o território nacional com 250 mil recursos. Quer dizer, um número absolutamente irrazoável. Bom, então partimos para a solução dessas principais barreiras que impediam uma duração razoável dos processos. O primeiro aspecto, então, numa ordem, digamos assim, decrescente de dificuldade, foi exatamente a questão relativa ao excesso de formalidade. Bem, na verdade, Vincenzo Vigoriti, que era um coadjuvante dos trabalhos de Mauro Capeletti, ele afirmava que os males contemporâneos do processo poderiam ser resumidos no binômio custo e duração. E a duração era exatamente decorrente do excesso de formalidades, do excesso de solenidade no processo. A fala do autor, a fala do El, novamente, a fala do autor, a produção de provas, eventualmente, a impugnação a tudo isso. E Mauro Capeletti, na obra do processo de solenidade, já falava da necessidade da desformalização do processo civil. Havia um movimento mundial noticiado no processo, no projeto de Florença, de que deveria haver uma simplificação do procedimento. Então, a nossa primeira constatação foi muito simples, foi a de que nós deveríamos simplificar o procedimento e diminuir os procedimentos. Os procedimentos especiais, processores, enunciação de obra nova, consignação e pagamento, etc. Tudo isso representa processo de sentença, processo de conhecimento. então, na realidade, a denominação que o legislador emprestava decorria da regra de que a todo direito corresponde a uma ação tão segura. Ora, a parte pode pedir o que não for proibido por lei e o juiz vai dar uma solução sob medida. E verificamos, então, que era mistério que se estabelecesse um procedimento padrão e que atento à doutrina processual funcional, como por exemplo de Nicoló Troca, o juiz deveria ser o artesão do caso concreto. Ele deveria adaptar a realidade normativa à realidade prática. Então, há causas em que é muito importante que haja uma situação por edital. Há causas em que a prova oral é fundamental, a prova testemunhal também, mas há causas em que o juiz pode ouvir o autor, ouvir o réu ou ouvir só o autor e verificar que tudo aquilo que está sendo narrado e documentado está de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. E não tem sentido o juiz delegar a vitória à parte que tem consagrado o seu direito na jurisprudência dos tribunais superiores e se apenas postergar a satisfação do direito daquele que tem razão. E hoje, no mundo inteiro, o que se apregoa é que o ônus do tempo do processo tem que ser suportado por quem não tem razão e não pelo autor que tem razão. Porque isso é um consecutário do princípio da hisonomia, tratar igualmente os iguais, desigualmente os iguais. Se o autor tem um direito prima face, evidente, ele tem que receber uma resposta judicial imediata. Quem tem que aguardar as delongas da ordinariedade é o próprio réu. Então, diante dessa constatação, o projeto preconiza um procedimento padrão, elimina vários procedimentos especiais, salvante alguns inadaptáveis a qualquer tipo de procedimento padrão, como o verbo e graça, o inventário e a partilha, que são impassíveis de serem encartados um procedimento padrão, nós entendemos que deveríamos erigir um procedimento padrão com flexibilidade para que o juiz pudesse adaptar algumas etapas processuais. Então, essa foi, digamos assim, uma modificação extremamente pontual que deu uma nova feição para o Código de Processo Civil. Em segundo lugar, em razão do excesso de formalismos e de incidentes que acabam gerando essa duração irrazoável dos processos, nós entendemos que algumas questões formais, elas deveriam ser arruídas no final do processo, porque elas eram responsáveis pela demora da prestação judicial, na medida em que o juiz a todo momento estagnava o curso do procedimento para se dedicar à solução de uma questão formal, esquecendo-se que o processo é um instrumento a serviço do direito material. Então, o que importa é a solução da questão de fundo. Não tem sentido mais a sobrepujança da questão de forma sobre a questão de fundo. e isso é facilmente exemplificável. Imaginem os senhores, num processo em primeiro grau de juição, pode haver impugnação ao valor da causa, exceção de incompetência, impugnação à gratuidade, incidente de falsidade documental e mais um incidente, outros incidentes. Se um processo em primeiro grau tiver cinco incidentes, a esses cinco incidentes corresponderão seis recursos, considerando a grava de exão monocrática, o embargo de declaração, a grava de mental, recurso especial, eventualmente, monocraticamente decidido, cabendo a grava de mental. Então, de cinco decisões, nós poderíamos ter trinta recursos em primeiro grau de jurisdição. Como é que pode o tribunal se desenvolver num prazo resoluído, tendo que julgar antes de decidir a questão de fundo, trinta recursos? e por que que a parte às vezes vê indeferida a sua prova? Ela não pode aguardar o final do processo, quando então ela poderá recolher um resultado satisfatório, apesar da prova ter sido indeferida. Não há preclusão, ela recorre de tudo depois, ela centra naquele recurso único todas as suas irresignações. Em primeiro lugar, eu quero recorrer para indeferir a prova. Em segundo lugar, a prova é falsa e terceiro lugar e depois vai ao mérito. Agora, é claro que se ela vence a causa, ela pode até não ter interesse em recorrer. Ou se o tiver, poderá fazê-lo sob a forma até adesiva, mas ela pode avaliar isso melhor no final da causa. Então, nós desformalizamos, evitando que essas questões de menor lesividade para a parte que a grande lesão é a violação do próprio direito que ela veicula em juízo e essas questões fossem apreciadas no recurso único ao final. Várias outras modificações foram introduzidas a ponto de podermos afirmar que erigimos um novo código, mas apenas há de exemplo ainda, eu mencionaria que pelo projeto de lei todas as ações são dúplices. professor Machado Guimarães, para que os senhores tenham a ideia da importância do professor Machado Guimarães, o professor Machado Guimarães era o guru do professor José Carlos Barbosa Moreira, era com o professor Machado Guimarães que o professor Barbosa Moreira abeberava-se dos conhecimentos que hoje ele mantém. Agora, o mais importante de tudo é que diz-se com muita constância, eu tenho todo o respeito pela escola paulista, disse com toda a constância que o professor Enrico Túlio Lima veio da Itália exilado pela perseguição nazista e fundou a escola processual de São Paulo. E o professor Machado Guimarães, com a sua genialidade reconhecida, fundou no Rio de Janeiro a escola processual de Copacabana. Imaginem, senhores, a diferença entre a escola processual de São Paulo e a escola processual de Copacabana. Então, o professor Machado Guimarães disse o seguinte, no Rio de Janeiro, entre uma praia e outra, também se pode fazer ciência. Foi bem. Então, nós, voltando aqui à questão da forma, nós introduzimos mais uma modificação, nós tornamos todas as ações dúplices, atentando para a advertência do professor Machado Guimarães que disse o seguinte, o processo é um instrumento técnico e é um instrumento ético, então, não pode haver guarda de trufos. Quer dizer, o réu, ele não pode dizer, não, eu não pago a compra e venda porque você não entregou a coisa. Ele deve imediatamente promover uma demanda para a entrega da coisa, porque ele não deve aguardar para que haja duplicação de processo. Porque isso, digamos assim, se o réu argui que não paga porque não foi entregue a coisa, se ele aduz isso em face do vendedor, ele se limita a alegar um excepsio na diplé de contratos. Mas todas as exceções de direito material servem de causa, pretende, às reconvenções. Nós eliminamos a reconvenção e instituímos a duplicidade das ações. Todas as ações são dúplices desde que haja conexão entre o pedido ou a defesa. E com isso, na mesma peça de resposta, o réu pode pormular o seu pedido tal como já ocorria com a duplicidade das ações processórias. Com relação ao número excessivo de ações, realmente houve uma primeira dificuldade diante da regra de que o código não poderia evitar que o particular ingressasse com a sua ação em juízo. Só que nós tínhamos o que na doutrina alienígena se denomina de pretensões isomórficas, ou seja, teses jurídicas idênticas reproduzidas numa multiplicidade de ações. Então, um milhão de ações de poupadores, milhares de ações de pessoas discutindo sobre se era legítima assinatura básica, milhares de pessoas discutindo sobre os índices incidentes sobre os saldos de fundos de garantia por tempo de serviço. E outras pretensões que nós sabemos inseriram teses idênticas. Por exemplo, discutiu-se no Superior Tribunal de Justiça se as lojas de conveniência dos postos de gasolina, se elas podiam vender remédios anódenos. Ora, se pode vender Naubecon, Tilenol, numa loja de conveniência no Rio, pode vender no Piauí, pode vender em São Paulo, porque, afinal de contas, a legislação é nacional, tem que ter uma aplicação isonômica. E verificamos também que esse volume, essa litigiosidade desenfreada, ela dizia respeito ao denominado contencioso de massa, que são ações que versam sobre a mesma tese jurídica e, infelizmente, por vezes, em razão da possibilidade de proposituras isoladas, elas recebem tratamento jurídico diferenciado, violando, sobremodo, o princípio da isonomia, o princípio de que todos são iguais perante a lei e que todos são iguais perante a justiça. Quantos de nós já não verificamos um cidadão perguntando para o outro, mas quem é o seu juiz? Como se fosse possível escolher um juiz que deu razão ao vizinho e não deu a ele. Claro, porque o leigo não tem ideia do que seja o princípio do juiz natural. Então, diante desse volume de ações repetidas, de demandas repetitivas que mereciam a mesma solução, nós fomos buscar no direito alemão um incidente absolutamente formidável e de aplicação magnífica no direito brasileiro. Por que eu digo de aplicação não? Não, eu não preciso disso, eu posso parar me avisem do tempo aí, né? Bom, então, acho que dá para continuar. Então, nós verificamos que essas ações repetidas, elas mereciam exatamente um tratamento igualitário. E eu digo magnífica porque há casos em que o legislador brasileiro vai buscar instrumentos expressivos do direito italiano, magnífico do direito anglo-saxônico, mas que não servem para a nossa realidade. Nós temos que ter instrumentos, serviços às nossas carências, aos nossos problemas. Eles não têm os nossos problemas, eles têm 90 recursos, nós temos 250 mil, eles não têm um milhão de ações, eles têm contencioso administrativo que divide o trabalho com o judiciário. Nós temos a unidade da jurisdição. Então, evidentemente, que a comissão é composta de homens que atuam no segmento. Eu sou magistrado de carreira, Bruno é consultor legislativo do Senado Federal e professor, a Tereza, advogada e professora, o professor Adoaldo Portado Fabrício percorreu toda a carreira da magistratura, foi presidente do tribunal e hoje é professor, professor Humberto Teodoro Júnior, a mesma coisa, e também outras pessoas que tinham o direito de opinar em nome da coletividade, pois nós ouvimos em audiências públicas todos os cidadãos, pessoas que têm o direito de opinar para saber o direito que eles querem que seja aplicado quando se submeterem ao crime do poder judiciário. E no direito alemão há uma técnica que eles aplicam no mercado de capitais, as causas do mercado de capitais de elegerem uma causa piloto, que eles chamam de Mister Fairfair, Mister é piloto, então eles escolhem, é um living case. Então, por exemplo, há uma ação que ela é potencialmente repetitiva ou ela é concretamente repetitiva. Então, há várias ações que discutem sobre se é legítimo ou não a cobrança da assinatura básica. por que nós temos que julgar 250 mil ações isoladamente? Por que nós não podemos julgar a tese jurídica, não impedir que ninguém ingresse em juízo? Todos podem ingressar em juízo. Mas essa tese jurídica precisa ser apreciada com ampla defesa até os tribunais superiores, para que depois de definida, elas se incorporem nas milhares de ações propostas individualmente. e essas ações vão prosseguir com os seus pedidos próprios, com as suas causas e PT de remanescentes, não vai haver nenhuma violação à cláusula de que nenhuma lesão deve escapar por essa ação judicial. Por isso é que no direito alemão, traduzindo-se ao pé da letra, seria o incidente de coletivização das demandas. Mas que na realidade do nosso caso não é processo coletivo é processo individual submetido a uma técnica coletiva. Ou seja, tocando assim em miúdos de forma mais simples que já está consagrado, se em um determinado Estado surgem ações repetidas sobre essas questões de massa em geral, assinatura, FGTS e outras questões mais, o juiz de ofício a parte do Ministério Público da Defensoria Pública suscitam um incidente de resolução de demanda repetitiva. No momento em que ele suscita esse incidente e o Tribunal Local acolhe esse incidente, ele determina que todas as causas esperem a solução do Tribunal Local. E tivemos o cuidado de evitar que, por exemplo, o Tribunal do Rio invada a competência do Tribunal de São Paulo. Então, cada Tribunal manda no seu Estado. Decidido e suscitado esse incidente, há um registro eletrônico no CNJ para que todo o Brasil saiba que essa questão está sendo discutida em diversos Estados. o que vai permitir que as próprias partes legitimadas para o incidente de resolução possam pedir mesmo em caráter cautelar que o Superior Tribunal de Justiça, se a questão for infracondicional ou o Supremo Tribunal Federal, se a questão for constitucional, determine a paralisação de tudo em todo o território nacional até que o Tribunal Superior decida a questão e há prazos perentórios estabelecidos no Código. De sorte que uma demanda dessas de massa pode ser resolvida em todos os graus de jurisdição em um ano, ano e meio. Um ano e um ano e meio. Isso realmente para nós é de uma utilidade ímpar porque nós experimentamos essas demandas de massa. o contencioso de massa leva, sem dúvida alguma, para os tribunais superiores 80% a 90% do seu volume de processos, de recursos, de ações. Então, evidentemente que esse instrumento vai ser de uma valia absolutamente fundamental. Com ampla defesa, participação de toda a coletividade, sustentação oral por todas as partes, sustentação oral por amicus curia, podendo, qualquer interessado pode uvar as partes em relação àquela mesma tese jurídica. E sem ferir essa cláusula da inafastabilidade. Porque uma vez firmada a tese jurídica, pode ser que a parte tenha ainda alguma coisa a pedir, alguma coisa, argüe, então o processo dela volta. e com isso nós conseguimos não só a agilização, como também plasmar na vida prática o princípio de que todos são iguais perante a lei. Eu sempre imaginei que essa postura do direito ânico-saxônico fundado na justiça e na razão e de que uma causa não pode ser tão diferente assim uma da outra que não mereça a melhor solução, eu sempre imaginei isso como um certo comodismo, porque mesmo quando nós homologamos sentenças estrangeiras ou sentenças arbitrárias estrangeiras notadamente não em todos os países mas notadamente no sistema antisaxônico nós verificamos que elas são quase monossilábicas elas não têm conteúdo o nosso sistema é fundado na justiça e na moral os juízes os advogados o segmento de judicião é mais criativo eles são mais pragmáticos mas há uma obra de Dennis Lloyd sobre a ideia de lei onde ele diz o precedente não é uma técnica é cômoda de julgar na verdade o precedente judicial é a única fórmula capaz de se aplicar na prática o princípio da igualdade de todos o princípio da isonomia se as causas são iguais elas têm que ter soluções iguais é absolutamente inaceitável que um trabalhador ganhe o índice do fundo de garantia e o outro não receba isso não tem explicação e acaba gerando um problema que recai sobre o judiciário toda vez que a lei processual que regula como deve agir a justiça falha toda aquela insatisfação e a resignação popular recai sobre o poder judiciário e é extremamente gravoso em termos sociais um país onde não se crê na justiça há exemplos gravíssimos sobre a autotutela quando não se acredita na justiça eu me recordo que li quando estudante ainda um livro que era paradoxal desde o seu título e o exemplo do seu interior o livro era uma capa cor de rosa e o título era pena de morte já quer dizer capa cor de rosa pena de morte já escrito pelo padre Emílio da Silva Castro então foi algo absolutamente inusitado para um jovem pegar um livro numa prateleira de uma de uma biblioteca rosa sob pena de morte escrito por um padre e nesse livro numa das passagens desse livro contava-se a história de que numa cidade paulista surgiu um estuprador que fizeram mal a várias moças então as mães dessas moças se reuniram e conseguiram alcançar esse delinquente e amarraram numa árvore e bateram nele até a morte aguardaram a chegada da imprensa e disseram que fariam tudo de novo porque não acreditavam na justiça então vejam como é grave quando não se acredita na justiça vejam como a falha da lei processual acaba influindo no próprio prestígio do poder judiciário e no monopólio da jurisdição que é epílogo de uma luta secular do forte contra o fraco a justiça existe exatamente para equalizar a luta entre pessoas desiguais dê sorte que esse incidente de resolução de demandas repetitivas é realmente um ponto alto do projeto de lei e não tem nada a ver com o processo coletivo não segue aquelas regras tem seus princípios próprios vem regulado do início ao fim no capítulo referente aos processos nos tribunais quanto a prodigalidade recursal em potência em concreto a comissão entendeu primeiro lugar de eliminar recursos que não são encontradícios em nenhum sistema nada na sociedade tem risco zero a medicina foi feita para curar mas ela mata também um erro médico mata a engenharia foi feita para erigir e de vez em quando há desabamentos também em relação à justiça o que autentica a humanidade dos juízes é a possibilidade de eventual equívoco reparável pelos recursos mas é preciso que haja um compromisso também com essa constatação humana de que não é o risco de não haver não é o risco de não haver solução judicial em vada de erro é claro que é possível juízes não tem sabedoria divina acho que ninguém se candidataria ao concurso para o magistrado se soubesse que há uma presunção legal júria ter júria que temos sabedoria divina isso é um peso enorme nas costas de qualquer ser humano então é evidente que muito embora saibamos que as falhas ocorram há errores em proceder errores adjudicando a realidade é que é preciso reduz nós entendemos preciso reduzir o número de recursos e além de reduzir o número de recursos e o fizemos em relação aos impactos infringentes que não tinha nenhum correspondente no direito estrangeiro e não estava previsto no projeto BUSAID nós também eliminamos essa possibilidade de oferecimento de agravo constante então a parte de expor agora de um recurso único na sentença final salvo o agravo de um instrumento cabível sim contra as liminares satisfativas as tutelas antecipadas essas liminares que nós conhecemos que acabam solucionando a questão no plano prático e mais ainda aí nos curvamos a realidade e não só é cabível o agravo de instrumento como o agravo de instrumento interponível das liminares satisfativas são agora pelo projeto de lei passíveis de sustentação oral porque muitas vezes eles levam a uma situação desastrosa eu verifiquei agora pela manifestação de alívio do nosso colega que graças a Deus vai ter uma sustentação oral porque a ver se você não poder sustentar ou eliminar de mérito que define o litígio é algo extremamente cravoso mas em contrapartida os recursos agora não podem representar uma aventura judicial não podem porque não são previstos e não podem porque agora há sucumbência recursal a cada aventura judicial a parte vai sofrendo uma sucumbência então agora vai custar caro a aventura judicial dentro de um limite evidentemente para que o judiciário não seja a ponte de um enriquecimento sem causa mas os recursos infundados manifestamente infundados terão como sanção correspondente a imposição de uma sucumbência que pode ir até a 25% sobre o valor da causa mas também tivemos algumas preocupações que são preocupações que eu por exemplo na prática vivencio muito no direito puro os senhores sabem que no nosso sistema a jurisprudência ela não é fonte formal do direito mas ela é hoje uma fonte informativa do direito porque as partes se comportam tal como preconiza a jurisprudência a presunção de legitimidade das leis corresponde a presunção de correção daquele entendimento vamos agora à jurisprudência a nossa preocupação com a jurisprudência o Brasil hoje é um país extremamente atraente eu soube inclusive que há hoje investidores que procuram advogar escritórios de advocacia de alhures como por exemplo eu tive a oportunidade de participar de um evento em Nova Iorque onde encontrei vários alunos brasileiros lá trabalhando lá em Nova Iorque e que me disseram que um escritório normal em Nova Iorque tem 3 mil advogados 3 mil advogados então esses escritórios estão vindo para o Brasil e estão regimentando advogados brasileiros estabelecendo escritórios aqui porque o Brasil passou a ser um país muito atraente e para que o Brasil persevere nessa condição de país atraente ele tem que sempre diminuir o risco Brasil o que se consegue através de segurança jurídica e a forciória através da previsibilidade da própria jurisprudência os senhores são profissionais de direito quando vão analisar um caso para efeito parecer ou para consulta a algum determinado cliente certamente vão pesquisar a jurisprudência dos tribunais superiores então imagine-se por exemplo que a jurisprudência mais que vintenária permitia que a parte se aproveitasse uma pessoa jurídica uma empresa se aproveitasse de um determinado benefício fiscal sem uma mudança da lei a jurisprudência vem a se modificar e pega esse empreendimento completamente surpresa se ela for aplicada com efeito retrooperante que é quando o juiz reconhece no final da causa do juiz no tribunal que a parte não tinha direito esse provimento judicial tem cunho declaratório e portanto efeito é distumbre é o mesmo que dizer nunca teve esse direito desde a data da propositura então aqueles efeitos são retrooperantes ora a parte se comportou consoante a jurisprudência dos tribunais nem a jurisprudência predominante a jurisprudência dominante quiçá a jurisprudência é sumulada então introduzimos na parte relativa aos recursos muito embora tenhamos dado força à jurisprudência introduzimos na parte dos recursos uma modulação da jurisprudência quer dizer o tribunal há de modular os efeitos daquele julgado tendo em vista a repercussão prática daquela decisão e em contrapartida ainda no plano impulsal nós conferimos força à jurisprudência dos tribunais superiores porque hoje já há previsão de que o juiz pode julgar improcedente o pedido se o pedido do autor estiver contra a jurisprudência dominante a lei permite julgar improcedente o pedido que não viola o contraditório porque vai favorecer o réu a improcedência do pedido a lei hoje admite que a consonância com a jurisprudência dominante seja um requisito de admissibilidade de recurso a lei permite que o relator negue seguimento ao recurso aos tribunais superiores e aos tribunais locais então nós procuramos conferir forças de jurisprudência não só adotando os casos em que o mérito da repercussão geral é julgada e é obrigatório como também as teses firmadas nos recursos repetitivos porque não tem sentido se o superior tribunal de justiça é um tribunal de manutenção da interesa do direito federal e da uniformização de jurisprudência não tem sentido o superior tribunal de justiça fixar a tese jurídica e o tribunal local reiterar numa tese que está em dissonância com a tese do superior tribunal de justiça então quase que digamos assim cumprindo a premonição de que eu vendo aqui no início do século passado afirmara que a grande evolução do direito processual seria a involução ao processo civil romano e a fusão dos sistemas do civil law e da common law nós estamos agora utilizando o precedente judicial e a Inglaterra está usando um código de processo civil então ele efetivamente tinha razão quando escreveu a obra um trabalho magnífico sobre romaneísmo e germaneísmo no processo civil algumas mudanças pontuais obedecendo aqui não só a duração razoável dos processos mas também a duração razoável de uma aula a essa hora da noite depois de um dia de trabalho eu sinteticamente diria o senhor o seguinte o código hoje já tem o processo civil de hoje já tem maturidade científica para nós termos um código que tem uma parte geral aplicada a todas as formas de tutela judicial e uma parte referente a cada forma de tutela nós entendemos que o processo cautelar na verdade é uma modalidade de tutela judicial que cria condições para que a justiça seja prestada então na verdade não tem essa autonomia o próprio professor Galeno Lacerda que foi o primeiro que escreveu sobre a tutela cautelar ele teve a humildade dos sábios de afirmar que se fosse nos dias de hoje ele não voltaria a escrever um livro sobre o processo cautelar o projeto de Caneluz para o Vaticano tinha um artigo em que o juiz era o artesão da solução do caso concreto ele dava a decisão que fosse necessária diante do perículo imora narrado que é inimaginável pelo legislador nós não podemos imaginar todas as hipóteses de perículo imora e também não podemos criar um livro do processo cautelar com superabundância de medidas que tem a mesma finalidade é melhor deixar com que o juiz tenha esse dever geral de assegurar a seriedade da jurisdição e possa plasmar uma solução ideal para o caso concreto porque do contrário nós vamos viver o que vivemos hoje temos um livro do processo cautelar que tem arresto, sequestro, arrolamento, busca, apreensão e medida cautelar e nominada quer dizer nós temos cinco medidas construtivas de bens ou restrutivas de direitos sem necessidade quando um só dispositivo a semelhança do projeto de carne e lute pode conferir o juiz conferir a solução do caso concreto que o caso reclama nós tivemos aqui no Brasil durante um certo tempo trazido pelo professor Barbosa Moreira o professor alemão Fritz Ball e talvez tenha sido o professor da escola germânica que mais tenha frequentado o direito brasileiro assim como o Liba da Itália e ele por exemplo ele preconizava que as medidas cautelares elas deveriam ser inominadas o juiz deveria dar uma solução diante daquele caso específico ele citava um exemplo magnífico mas que no fundo no fundo também não era cautelar era um provimento satisfativo urgente e autônomo dizia ele se a lei estabelece que um prédio só pode ser erigido a mais de metro e meio do prédio vizinho para respeitar a privacidade se eventualmente um prédio for edificado com janelas a menos de metro e meio muito mais satisfatório sob o ângulo social é pintar-se essas janelas de uma tinta opaca do que demolir o prédio que foi construído a menos de metro e meio então com isso ele queria demonstrar que o juiz poderia ser realmente o criador da solução sob medida e assim o código também preconiza a tutela de urgência ela vem prevista na parte geral e mais interessante se ela for antecedente ela já começa o processo não é duplicação de processo o juiz defere uma medida que seja necessária e adequada e dali a 30 dias tem que vir nos próprios autos a petição inicial e já começa o processo principal porque evidentemente aquele perículo em hora foi criado por condições fenomênicas ou por uma das partes além disso exatamente na linha da doutrina mais evoluída anotadamente do direito italiano Vitório Dente que tinha um trabalho específico sobre isso se o autor tem razão ele tem que receber uma providência imediata e aí eu posso falar de cadeira porque eu não estava no momento dessa reunião a comissão resolveu consagrar o que se denomina de tutela dos direitos evidentes se nós temos um direito líquido e certo contra a administração pública nós fazemos juiz ao eliminar definida no mandato de segurança porque o nosso direito é líquido e certo também é possível que o particular tenha um direito líquido e certo contra o outro particular e esse particular merece uma solução imediata e o outro que não tem direito é que deve aguardar as delongas da ordinariedade então além da tutela de urgência o código também o projeto também criou a denominada tutela da evidência por que que eu disse que eu não estava presente porque esse livro eu não tive que rasgar essa foi a minha tese da titularidade do processo civil não erge onde eu escrevi sobre a tutela de segurança e a tutela da evidência ou seja a tutela dos direitos de prima face evidente onde se revela aplicável a regra de que o autor que tem razão tem que receber uma resposta judicial imediata e o réu que não tem razão tem que aguardar a demora do processo porque assim se aplica o princípio da isonomia além desse aspecto também muito interessante chegamos à conclusão de que há determinadas causas para as quais o juiz não tem um conhecimento enciclopédico quer dizer há uma presunção ainda bem que o juiz tanto de que o juiz conhece além do direito tudo mais e eu conto para os senhores uma experiência que eu tive na qualidade de juiz de primeiro grau imaginem os senhores que um homem abastado fora a São Paulo tratasse de um AVC voltou para o Rio de Janeiro absolutamente curado o hospital de primeira grandeza de São Paulo testou que ele estava reabilitado daquele AVC como a família era abastada ele voltou num jato ambulância de São Paulo para o Rio seria trágico se não fosse cômico não seria cômico se não fosse trágico seria cômico se não fosse trágico a bala de oxigênio presa na parede do avião caiu na cabeça desse senhor que voltava a curar de um AVC de São Paulo para o Rio muito bem ele se machucou mas não morreu meses depois meses depois ele veio a falecer e a grande discussão que se travou numa ação de responsabilidade civil contra quem fretou o avião contra a companhia de aviação era o seguinte esse homem morreu vítima de um AVC que se manifestou manifestou consequências tempos depois era possível afirmar-se a cura definitiva ou ele faleceu em decoência da queda da bala de oxigênio na sua cabeça nós sabemos que é um instrumento extremamente pesado pois bem o processo comprovou através de inúmeras oitivas de neurologistas do Brasil e do mundo todo porque a família fez questões de instruir o processo a sociedade que concluíram que se ele tivesse que falecer da queda da bala de oxigênio ele faleceria imediatamente que aquela hemorragia subdural que eu também não sabia nem o que era hemorragia subdural ela era decorrente exatamente de uma consequência natural de um AVC que pode se manifestar com aquela consequência mas para isso eu tive que ouvir médicos eu tive que obter informações que eu pudesse julgar a causa agora vamos mudar de plano recebemos um recurso sobre fidelização de telefonia eu pergunto aos senhores quem dos senhores conhece a fundo a questão da fidelização da telefonia é claro que por honestidade os senhores se manterão como estão agora ninguém aqui entende nada de fidelização de telefonia inclusive eu também não entendo e tinha que julgar a causa e o que fiz eu nomeei nomeei a Anatel como um amigo da corte para me dizer se uma pessoa que adquire um telefone ela é obrigada a ficar vinculada a uma telefônica ou ela pode ir para outra como são as regras do mercado e vejam a ação não era contra a Anatel a ação era contra particulares mas no direito norte-americano no regimento interno da suprema corte americana há uma previsão de se convocar o denominado amicus curia o amigo da corte e quantas vezes nós nos deparamos com causas que tem especialidades que precisamos ouvir alguém que detém um conhecimento diferente daquele que é o conhecimento judicial e por isso então nós criamos no capítulo referente a intervenção de terceiros o amigo da corte o amicus curia pode intervir para ajudar mas não pode recorrer e os senhores não imaginem como tem importância esses amicus curia tem uma retenção tão grande esse instituto que nós da comissão fomos procurados pela associação nacional dos amicus curia dos amigos da corte porque eles queriam reivindicar uma modificação do projeto para que eles pudessem também recorrer aí entendemos que eles devem funcionar de forma neutra não tem não tem despesa e normalmente digamos assim esses problemas se passam com atividades reguladas daí nós convocamos atividades reguladoras que são também digamos assim agências reguladoras que são participam também do poder público além disso mais rapidamente os prazos agora correm em dias úteis nós chegamos a conclusão que realmente os advogados são trabalhadores como todo trabalhador então ele trabalha de segunda a sexta muito embora nós sabamos que é possível pegar o computador lá no fim de semana preparar o recurso e mandar para o sistema mas de toda maneira os prazos só correm em dias úteis não tem por exemplo prazo que termina na segunda-feira ou na terça-feira como leva o advogado a aflição para trabalhar no fim de semana então os prazos de 15 dias correm de segunda a sexta de segunda a sexta isso foi bom para todos porque também reduzimos pela metade eu tenho certeza que foi bom para todos talvez naquela hora eu devia estar falando alguma coisa que estava desagradando mas agora bom reduzimos com isso podemos reduzir o prazo da fazenda pública no dobro porque a fazenda pública cuida dos interesses públicos há novas e procedentes determinando que os juízes ao aplicar a lei atentem para aqueles princípios fundamentais e os direitos fundamentais da pessoa humana na execução regulamos a piora online para que não avance sobre o patrimônio de quem não tem responsabilidade patrimonial regulamos a desconsideração da pessoa jurídica submetendo essa desconsideração a um contraditório para que o sócio possa dizer até que extensão ele tenha uma participação naquela obrigação regulamos as astrentes as multas para que o judiciário não seja fonte de enriquecimento sem causa o que exceder a obrigação principal vai para o Estado e o Estado paga se ele for o réu para ele não se lhe completar modulamos aquela defesa que se faz no cumprimento da sentença de ser legal que a sentença na qual se baseia o cumprimento ela foi declarada inconstitucional essa inconstitucionalidade não pode destruir o processo inteiro há que se estabelecer uma modulação e eliminamos uma série de procedimentos especiais estabelecemos pré-questionamento implícito fugibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário porque não é nada mais desastroso e isso eu falo por experiência própria de analisar que analisar um processo volumoso que tramitou anos a fio e chegaram na conclusão que não cai em recurso especial porque o fundamento é condicional se o fundamento é condicional remete-se para o Supremo Tribunal Federal e se o Supremo Tribunal Federal entende que o fundamento é infracondicional remete para o Supremo Tribunal de Justiça o que não tem sentido é exatamente desperdiçar aquele tempo todo e aquele recurso que foi elaborado com tanto afinco pelos profissionais então eu gostaria de há um só tempo agradecer o convite do IDP agradecer a presença do ministro Raja agradecer ao querido amigo Bruno por ter me convidado pelo IDP ao ministro Gilmar Mendes a todos aqui presentes e repetir aquilo que eu disse ao presidente Sarney no momento em que entregamos o anteprojeto do código nós tivemos o prazo de seis meses para trabalhar nós trabalhamos muitíssimo ninguém tem ideia do que é entrar oito horas da manhã numa sala fechada com telão e artigos de lei e sair de lá às dez horas da noite meia noite já num nível elevadérrimo de estresse ciente de que aquilo não ficou bom porque não é possível que nós não tenhamos um cochilo no meio daquilo e ligarmos um pro outro vamos continuar amanhã porque eu não estou seguro que isso passou para um trabalho exaustivo mas quando eu entreguei eu disse missão cumprida senhor presidente que Deus permita que com esse código nós possamos propiciar ao povo brasileiro a felicidade que ele merece mas é um código novo que atende aos novos tempos e me valia de Fernando Pessoa afirmar que nós não podemos escrever para homens e Deus o mesmo poema e mais ainda disse a ele é a hora da travessia e se nós não ousarmos fazê-la teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos muito obrigado aplausos Obrigada.